A agroecologia, eu acho que ela é um movimento social, ela tira como várias coisas, ela tem o conhecimento científico dentro dela, tem o resgate de conhecimentos tradicionais que estão perdidos por aí, então a gente tenta resgatar isso, e ela tem esse cunho social muito forte, de reunir as pessoas, de dar um empoderamento para o agricultor. Na agricultura convencional ele fica dependente de um técnico, na agricologia e na agricultura orgânica, nos movimentos que a gente tem, a gente tenta empoderar o agricultor para que ele entenda e troque informações com outros agricultores, ele não precisa de alguém de fora vir dizer o que ele faz, depois que ele estiver de fato interado com o processo, então é um ganho social muito grande, além da interação com os consumidores. Você é um produto feito por uma grande empresa aí, você não sabe quem fez, como fez, e agora ao passo que se você tem uma agricultura local, a interação com o consumidor, com o ferante, com as pessoas que estão ali, é muito mais forte essa ligação. Então tem uma ligação social forte, além de resgatar o valor econômico do nosso agricultor, resgatar o valor que ele tem como pessoa, porque o agricultor sempre foi deixado de lado como se fosse uma classe à parte, é justamente ao contrário, ele é a pessoa que a gente depende para poder sobreviver.